Infelizmente, são falsas as informações que correm perante grupos de WhatsApp e mídias sociais dizendo que a Previdência Social, o INSS, vai pagar o 14º aos aposentados. De fato, existe um projeto de lei 4367 de 2020 que corre perante o Congresso Nacional a fim de que seja criado, que seja estipulado o 14º salário aos aposentados e pensionistas. Ocorre que isso ainda não é lei, isso é um projeto, está em tramitação e infelizmente não houve qualquer novidade agora em 2023. Então, é fundamental que você segurado, você aposentado, não caia nessas informações falsas porque isso acaba gerando uma expectativa que infelizmente não é verdadeira. Nós sabemos o quanto este benefício seria importante e muito justo aos aposentados a fim de poder equilibrar as suas finanças, principalmente no final e no começo do ano onde as nossas despesas sempre são mais altas, porém, isso ainda é um projeto de lei que está em tramitação mas ainda não existe nenhuma previsão e nenhuma garantia de que isso efetivamente vai se tornar lei. Da nossa parte, obviamente, fica a nossa torcida e a nossa vontade que esse projeto seja efetivamente concretizado e que os nossos deputados e senadores tenham sensibilidade a fim de compreender o quanto esses acréscimos são importantes para a vida dos aposentados. A gente sempre pede para que se você quiser saber mais sobre esse tema, que é se manter atualizado com as notícias de direito previdenciário que você se inscreva aqui no nosso canal, nos siga nas mídias sociais, no nosso Instagram, visite o nosso site, saberalei.com.br e se você tiver alguma dúvida a mais sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que teremos satisfação em te ajudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.